Fala, meus inscritos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Galera, vou fazer algumas rotinas aqui na garagem, bater um papo com vocês, mostrar alguns serviços em andamento. Espero que vocês gostem. Vou chamar a vinheta e volto já. Não saia daí! Pessoal, hoje o PT Cruiser do meu filho vai ser levado para a Automecânica Revisa, oficina do meu irmão, Daniel Figueiredo. Por quê? Ele está... Você liga o carro? Ele aumenta a temperatura sozinho. Então deve ser um problema no sensor de temperatura. Meu irmão vai passar, o Daniel vai passar o scanner, para identificar o problema e corrigir. Porém, galera, o que aconteceu? A bateria do carro dele, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, infelizmente deu pau. É uma bateria liar. Então eu coloquei a bateria dos Cortão Zetec, coloquei aqui nesse carro para poder ligar ele. Certo? Nós vamos ter que, infelizmente, trocar a bateria. E pela manhã eu verifiquei que os pneus do carro estão murchos. Aí eu fiquei feliz, né? Como é bom ter ferramentas. Olha essa preciosidade aqui, galera. Compressor de 50 litros aqui da Pressure Compressores. Como é bom ter ferramentas na garagem. Se você é daqueles que, do tipo, faça você mesmo. Olha aí, galera. Sem ferramenta não tem como, né? E esse compressor da Pressure aqui de 50 litros, o reservatório dele, é muito topo. Tem vídeo no canal onde eu mostro e falo das características deste compressor aqui. Deixarei nos cards aí ou abaixo do vídeo na descrição. É da Pressure Compressores. Ele vem com o kit, né, galera? Ele já vem com a pistola de pintura. Ele veio com esse dispositivo aqui, que é o calibrador, para você poder encher pneu. Olha que calibrador top, galera. É o que eu vou fazer aqui agora, porque o pneu do carro está murcho. O carro está muito parado, muito sujo. Bom, nós vamos mostrar aqui o carro para vocês, minha filha. Olha como o carro está, galera. Ele ficou muito tempo aqui parado na garagem. O que aconteceu? Junta muita poeira. Então a gente vai dar uma lavada nele antes de levar para o sino, certo? E vou encher o pneu. Os dois pneus eu notei que está murcho. Depois eu vou virar o carro e vou encher os outros dois, porque a garagem aqui é um pouco estreita e a gente faz conforme pode. Galera, então eu vou pegar aqui o calibrador aqui. do compressor, da Pressure, muito show. E vou fazer aqui a calibragem do Pimeu. Vou colocar 32 libras, certo, galera? Por isso que eu falo, né? Ferramenta é tudo de bom, né? E tem essa coisa linda aqui, de Deus aqui, que é esse compressor aqui, viu? Da Pressure. Então agora é só encher aqui. Olha só como funciona, pessoal. E esse tanque de 50 litros aí do compressor é muito bacana, porque você tem uma capacidade maior de armazenamento de ar no cilindro. Olha lá, vou colocar 32 libras ali no vermelho, galera. Então isso aqui é uma maravilha. Você mesmo enche o pneu aqui, fácil, rápido. Ferramenta é tudo de bom, né, galera? Vou colocar 32 libras. Pronto. Tá feito, pessoal. Rápido, fácil, simples. E esse compressor ainda, ele vem... Eu desliguei ele da tomada, galera. E ele vem com essa mangueira aqui. Agora eu vou passar pra cá para encher o outro. Ele vem com essa mangueira aqui, que ela é elástica, tá vendo? Que show! Agora vamos encher esse aqui, que eu notei que ele tá um pouco murcho também. Que praticidade, hein, galera? Tem ferramenta, hein? Super indico esse compressor pra vocês aqui da Pressure. É muito bom ter um compressor na garagem. Não só pra encher pneu, pra fazer pulverização, limpeza no motor. Até fazer pintura, né? Os projetos aí. Colocar 32 libras aqui, galera. Olha lá. Pronto. 32 libras. Problema resolvido aqui, pessoal. Agora eu quero mostrar pra vocês aqui. Essa mangueira aqui é muito show aqui do compressor, viu? Galera, usei. Dava aqui uns 120 libras. Olha aqui, pessoal. Pessoal, caiu aqui pra 80, 80. Você vê que ainda tem ar aqui no reservatório. Olha só que show, pessoal. Muito top esse compressor, viu? É isso daí. Ferramenta é tudo de bom. Pessoal, agora eu vou abrir o capô do carro aqui. Pra mostrar pra vocês aqui o que eu fiz. Vou abrir aqui. O que aconteceu, galera? A bateria que estava aqui descarregou. E eu pus pra carregar, ela não carregou. Aí eu tirei a bateria dos cortões Zetec. Inclusive, eu preciso reformar esse carro. Depois eu vou fazer um outro vídeo pra mostrar o meu Sport Zetec. Dei uma relaxada com ele, galera. Queimou a pintura. Então eu vou levar lá pra Automecânica Revisa também, na oficina do meu irmão. Daniel Figueiredo. Vamos fazer uma revisão nele. E eu vou pintar esse carro, galera. Esse escortão vai voltar a andar, hein? O que eu fiz? Eu coloquei a bateria do meu Sport Zetec aqui, que é uma LR. Vou mostrar aqui pra vocês. Que também é uma LR. Deixa eu pôr uma lanterna aqui, galera. Olha que top essa lanterna, pessoal. Olha isso aqui. Da Bosch. Logo, logo vai ter cupom de desconto dessa lanterna aqui, hein, galera. Muito legal, viu? Vou acender aqui. Olha só que show, pessoal. Eu tirei, eu fiz uma limpeza aqui. Tirei todo o sistema de ar aqui. Fiz uma limpeza. Limpei os polos. Limpei os terminal da bateria. E coloquei a bateria dos cortes Zetec aqui. Certo, galera? O que que acontece? Essa bateria aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Ela deu pau, pessoal. Essa bateria aqui estava lá no PT Cruiser. É uma LR também. Já deve ter dado o ano de útil dela, né? Então, ela deu problema. Ela não tá carregando. Eu pus ela pra carregar. Ela subiu rapidamente o valor de carregamento. Depois ela começou a descer o valor de carregamento. Começou a descarregar. É muito estranho. Tô usando esse... Sempre uso esse carregador aqui, que me acompanha há muito tempo na garagem. Que é o carregador da Paulitec. Muito bom. Eu indico vocês terem na garagem, viu, galera? Já me ajudou muito aqui. Então, realmente, essa bateria deve estar com um curto nas placas dela. Já deve ter dado a vida útil. Certo, pessoal? Agora eu vou ligar pra mostrar pra vocês que a minha bateria tá jóia. Só que esse carro nós vamos ter que regular ele. Então, pessoal, ele tá falhando. Ele aumenta a temperatura. Então, vai ter que passar o scanner, verificar os problemas dele, pra estar corrigindo, galera. Tá? Mas a bateria tá beleza. É a bateria que eu vou cortar o Zetec. Tá aqui no carro. Meu filho vai ter que comprar uma outra bateria pra pôr nesse carro aqui, tá? E aquele Sport Zetec, eu vou trazer um outro vídeo dele e mostrar pra vocês que o vídeo vai fazer. Lá na oficina do meu irmão, na Auto Mecânia Revisa, vou mostrar, vou fazer um vídeo lá também, e mostrar qual foi o problema identificado e a correção do motor desse carro aqui, que é o PT Cruiser. Pessoal, tem vários projetos aqui rolando na garagem, tá? A gente, eu tô muito desorganizado tudo, mas eu tô devagarzinho intercalando com as gravações aí, organizando as coisas, né? Por exemplo, o armário aqui, já fiz uma limpeza de todas as minhas chaves. A gente mexe com graxa, galera. Pega na chave, suja tudo. Eu lavei tudo, limpei. Como vocês podem observar aí, tá tudo bonitinho, tudo sensacional. Dei uma limpada boa, limpei aqui também. Aqui também, galera, tudo limpinho. Dei uma geral em tudo, tá? Devagarzinho, eu tô limpando tudo. Na hora que estiver tudo limpo, eu vou fazer um tour aqui pela garagem, pra mostrar pra vocês, tá? Certo, galera? Dando uma geral aqui na garagem, organizando tudo, pessoal. Porque o que que acontece? A gente acaba nas gravações e nas atividades do dia a dia, não organiza as coisas, tá? Esse outro armário aqui também, eu fiz uma geral nele, pessoal. Minha filha vai mostrar pra vocês, a Carolina. Deu uma geral aqui também. Limpei tudo também. Tá faltando essa parte aqui, que depois eu vou limpar. Mas o resto, limpei tudo, galera. As chaves, lubrifiquei também. É muito importante lubrificar. Isso é um pouco da minha rotina aqui na garagem, tá, galera? Vai vir muitos projetos aí na garagem, vai vir muitas coisas bacanas aí, tá? Aqui são algumas ferramentas que eu tenho antiga, que foram do meu avô, do meu bisavô. Luiz Bola, avô materno, Silvio Figueiredo, avô paterno, meu bisavô paterno, o nostalto Figueiredo. Tem algumas coisas que era do sítio deles aqui. Enfim, algumas coisas de família. Galera, uma outra coisa também que eu queria mostrar pra vocês, muito legal, foi aquelas caixas de ferramenta que eu reformei. Que eu comprei lá no ferro velho. Você vê, né? Aquelas caixas estavam tudo jogadas, galera. Olha aí. Pintei aqui com spray da Tech Bond. Muito top. Eu até vou mostrar pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Pintei com esse spray aqui. Esse azul royal aqui da Tech Bond. Muito show esse spray aqui, galera. Esse azul royal aqui. É uma tinta que dá bastante resistência da Tech Bond. Fiz uma pintura aqui. Olha pra vocês verem, galera. A caixa estava detonada. Tem vídeo aí no canal. Já coloquei ferramentas aqui. Deixa eu afastar o carrinho aqui. Aí. Vou poder abrir aqui. Olha aí, pessoal. Uma caixa que estava praticamente jogada no ferro velho. Reformei tudo aqui. Coloquei ferramentas aí da Bosch, ferramentas da Heavy Duty. Uma caixa que voltou a funcionar. Essa mesinha aqui depois eu mostro pra vocês. Aqui é onde eu coloco minhas brocas. Aqui eu tenho brocas da Heavy Duty. Tem brocas da Bosch. Brocas da Wirven. Tenho várias brocas aqui. Tá bom, galera? Tem cupom desconto dessa broca aqui. Que eu fiz teste no canal da Bosch. Tá rolando aí. Vai ter nove de março. O cupom é Bosch15. Essas brocas aqui é top, galera. Então tem muita coisa boa aqui, tá? Tem um brocas aqui também pra aço rápido da Bosch. Logo vou fazer um review dela aqui no canal. Muito show. Tá bom, pessoal? Tem de tudo um pouco aqui. Tem brocas da Heavy Duty também. Que vem nessa caixinha aqui, ó. Olha que top, galera. Então tem bastante coisas aqui. Que eu já até mostrei pra vocês aí. Fiz teste, mostrei, tá? Então aqui é onde eu guardo as minhas brocas aí. Que eu utilizo. Tem esse aqui conjuntinho da Wirven aqui também. Bem bacana, bem legal. Vem nessa caixinha aqui, ó. Você abre. Tem todas as brocas aqui. Tá? Muito show. Da Bosch também. Muito legal. Porque você consegue carregar dentro da bolsa de ferramenta. Tem cupom desconto da Bosch, hein, galera? 15% desconto. Aqui carrego as brocas de vírus também. Aqui tem as brocas da Bosch. Que são brocas chatas. Selfie cut. Usada muito nos Estados Unidos pra fazer fura em drywall. Pra passar cano de água, fiação elétrica. Vou fazer um review dessas brocas aqui, viu, galera? Tenho aqui também outras brocas aqui. Essa caixinha aqui não tá nem aguentando o peso, né? Brocas de vídeo aqui da Habduin. Certo, galera? Tudo brocas aí que a gente usa aí. Então, ferramenta aqui é negócio. Sempre é bom a gente ter, né, galera? Tem as outras brocas aí maiores também. Que tem vídeo aí. Brocas de tomoral, concreto. Brocas de vídeo maior. Vou fazer um vídeo mais detalhista pra vocês, né? Tá bom, galera? Então, aqui eu ponho as brocas. Aqui embaixo eu coloco os produtos da TechBond. O pessoal pede sempre me mostrar um pouco a garagem. Então, hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês aí mostrando a garagem. Aproveitando esses trampos aí. E tô mostrando. Aqui, galera. Essa mesa eu tô organizando também. Tá bem bagunçado. Onde eu tenho a minha furadeira. Que vocês verem quando vocês vêm fazendo teste aí, né? Tem parafusos aí. Enfim, aqui. Aqui, galera, eu fiz esse painel. Eu quero destacar esse painel aqui. Muito bacana. Esse painel aqui eu coloco meus discos abrasivos. Disco de corte, tá? Tem o disco da Bosch. Tem o disco aqui de corte. Disco tanto da Bosch como da Reddury. Tá? São discos de excelente qualidade. Eu trabalho com produtos top aqui na garagem, galera. Tem disco de polimento. Enfim, galera. Um pouquinho das minhas coisas que eu tenho aqui. Essa outra caixa aqui, pessoal, também reformei ela. Fiz garimpagem no ferro velho. Olha só, galera. Coloquei nesse carrinho aqui também. Olha só como ficou essa caixa aqui. Top. Tava toda enferrujada. Coloquei ferramentas aqui também, pessoal. Ferro velho, galera. Tava jogado, enferrujada. Tava cheio de problema. Reformei ela. Olha só que bacana que ficou. E aqui eu coloco todos os minhas ferramentas aqui. Essa outra caixa minha aqui é guerreira. Sempre carrega ela no carro. Comprei nova. Já tenho ela há muito tempo. Por isso que eu falo. Essas caixas aqui são as melhores caixas que tem, galera. Com toda sinceridade. São as melhores caixas. Essas caixas aqui aguentam muito. Você tira como base essas caixas aqui que eu fiz garimpagem de ferro velho. Jogado num tempo. Olha aqui. Quantos anos que não trabalhou? São as melhores caixas, tá? Então, tem essas caixas aqui. Então, galera. É isso daí. Aqui são algumas madeiras que eu uso. Essa cadeira aqui é uma cadeira que eu tô reformando. Tô filmando. Vai ter projeto dela no canal. Já tô colocando as madeiras aqui. Logo eu trago pra vocês. Tá? Esse suporte aqui, galera. Eu chamo ele de suporte mão amiga. Eu vou explicar por quê. Tô sozinho. A maioria das vezes eu tô sozinho aqui na garagem, certo? Eu preciso furar alguma coisa maior. E eu não tenho quem segura aqui na furadeira. Eu ponho esse suporte aqui. Olha aqui, galera. Que legal. Por isso que eu chamo ele suporte mão amiga. Aí eu venho aqui e eu consigo fazer a furação. É algo simples fazer, mas pra quando você tá sozinho, ajuda muito. Então, esse é o suporte mão amiga. Então, pessoal. É isso. Um pouquinho aqui da minha... Aqui é onde eu ponho os parafusos. Também tá uma bagunça. Eu ponho o plástico que pega muita poeira. Então, tá uma bagunça aqui, galera. Eu preciso limpar. Hoje eu... Esse final de semana eu vou fazer esse vídeo hoje. Hoje eu vou pegar firme na garagem. Hoje é dia... Hoje é dia 5 de março de 2022. Eu vou fazer uma geral aqui na garagem, galera. Uma geral na garagem, tá? E aqui é a minha bancada central. Minha filha Carolina tá filmando aí. Logo ela já vem pra cá. É a minha bancada onde eu trabalho. Então, é aqui onde eu faço as minhas coisas. Faço os vídeos. Faço os meus trabalhos, né? Tem as prateleiras com os produtos que eu utilizo no dia a dia aqui. Os miril. Os dois esmiril aqui. É isso, galera. Isso aqui é um pouquinho da minha rotina. Um pouco da minha garagem. Espero que vocês tenham gostado aí. Lembrando vocês que esse compressor aqui da Pressure, galera, é muito show, pessoal. Ó, pensa... Olha aqui. Você pode transportar esse compressor que tem essa rodinha aqui. Olha que legal, pessoal. Muito show. Então, recomendo pra vocês, tá? Eu vou deixar o site da Pressure aí. Vocês viram? Pindeu o bucho do carro. Resolvi rapidamente na garagem. Então, se você tem moto, carro... Galera, se você não pinta, não tem problema. Mas você pode estar utilizando aí pra encher o pneu. Pra fazer a limpeza do motor da moto. Né? Porque ele já vem com... Também vem com esse dispositivo aqui, ó. Pra você o bico aplicador. Olha que show, galera. Vem com esse bico aplicador aqui, pessoal. E ainda vem com uma pistola de pintura. Vou mostrar pra vocês aqui. Ainda vem com essa pistola de pintura aqui, ó. Olha que show. Olha que pistola, galera. Tá? Então, dá pra você aí... Vem os bicos também, que você pode estar trocando o tipo de bico. Dê um review aí. Eu mostro tudo no review que eu fiz desse compressor aqui. Compressor da Pressure, galera. Então, eu indico aí pra vocês aí, ó. Compressorzinho sensacional. Galera, tá rolando o cupom da Bosch. Tá? Bosch15. Você tem 15%. Vai até dia 9 de março. Tem outros cupons que estarão na descrição do vídeo. Cutelaria Simo. Lojas Tabel. Marcio Rosa Cutelaria. Tem cupom da Croster. Distribuidora Croster. Tem uma infinidade de cupons, galera. Have Dirty. Tem cupom 10%. Desconto Silvio 10. Simo. Cutelaria Simo. Simo MG 20. 20% desconto. Lojas Tabel. MDG. 10% desconto. Tem cupom desconto também. Gente, é tanto parceiros aí, graças a Deus, que às vezes eu até esqueço. Venza, ó. Tem o desconto da Venza também de 5%. Tá? O cupom vai estar tudo abaixo na descrição do vídeo. Tá bom, galera? Às vezes a gente esquece. Então vai lá na descrição do vídeo. Vai no vídeo. O cupom tá tudo lá. Use o cupom e você consegue gozar aí de um desconto bacana pra aquilo que você quer comprar. Lembrando a vocês que esse cupom é pra vocês mesmo. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Ó, em breve eu vou trazer vídeos cortão, hein. Vamos levar esses cortão lá pra Auto Mecânica Revisa, na oficina do meu irmão. Pra onde a gente vai fazer uma reforma no carro também. Tem uns probleminhas que eu tenho que corrigir. E futuramente eu vou pintar esse carro aí. Colocar esses cortão pra andar. É isso aí, galera. Se você gostou, já sabe. Deixa o top like. Mete o dedo no like. Dá o like e ajuda o canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Açona o sininho e notificação. Assim todo vídeo que eu posto, o YouTube te notifica. Um abração a todos. Até o próximo vídeo e a próxima dica. Fui!